Eu faço parte dessa torcida também, então acho que o torcedor veio em mim uma pessoa que tem a oportunidade de sair da arquibancada e poder estar dentro do campo para fazer o que a gente cobra na arquibancada. Graças a Deus eu fui abençoado por meu primeiro título como profissional e ter acontecido com o Ceará. É um time do meu coração, um time que eu toço, um time que eu sempre me vi vestindo essa camisa. A minha marca com o Ceará é uma marca muito forte, uma sintonia, uma química muito acentuada. E a gente sabe que é o momento do Ceará retomar a hegemonia do futebol cearense. Porque eu fico muito orgulhoso em ver uma instituição séria, respeitada, uma instituição que os profissionais querem vir trabalhar aqui dentro. Então isso me deixa envaidecido em dizer que fiz parte da história do clube. E no momento, onde quando nós assumimos, no momento que poucas as pessoas ou raras as pessoas que queriam assumir. E nós cravamos o nosso nome na história desse clube. Foram inúmeras batalhas. Iniciamos uma competição sem ter tido tempo para nos preparar. Mas a garra e a determinação do nosso grupo fizeram com que tudo isso fosse superado. É um orgulho poder comemorar no fim de tudo. Mas nada disso foi conquistado à toa. Nós sofremos, lutamos e passamos por muitas dificuldades. Derramamos suor, lágrimas. Mas no fim de tudo, veio a coroação de um trabalho sério que contou com a colaboração de grandes profissionais. Não podemos esquecer a quantidade de obstáculos que tivemos que deixar para trás. As injustiças que tentaram nos impor. Isso jamais vai tirar o mérito de uma grande conquista. Olhar para trás e ver que todo o nosso esforço foi recompensado nos emociona. Enche os olhos de lágrimas e dá mais força para continuarmos a nossa missão. Iremos lutar sempre com a mesma vontade de vencer, contando com a união e o comprometimento de todos. Ver que a vitória chegou e saber que o objetivo foi conquistado é inexplicável. Faz com que a gente tenha mais força de vontade para trabalhar. Somos grandes. Somos unidos. Somos Ceará Esporte em Pouco. Somos Ceará Esporte em Pouco.